Se pego não vai Quero dançar Alegra a noite Por você me apaixonar Eu tenho medo do seu olhar Obrigado, bebê Sabe Não, tô mal que temer Essa flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não mexa com fogo O amor da bebeira Me deixa louco Não, tô mal que temer Essa flor do meu viver A paixão que queima meu ser Não mexa com fogo Olha a pergunta Tem algum fã do circuito musical aqui? Olha aqui, taparelhas! Sem você não tem Busca a mão É fogo, é paixão Vem que é amor E vem a mão Sem você não tem Alegria Busca a mão Busca a mão Eita coisa boa, aparelha! Que festa linda! Pessoal do camarote, o brejo é você! Cheque! Eita, o menino! Prefeitura Municipal de aparelhas Você tá linda, mulher! Te pego no bairro e mostra Quero dançar Alegrar a noite Por parelhas me apaixonar Eu tenho medo do seu olhar E o quê? Sabe Como Agora é o seguinte Só vocês, só vocês Não Olá Quero ouvir para eles Partiu Eu não tô ouvindo vocês não, bebê! Vai! Não A paixão que queima Partiu, mano Vai, aparelhas, vai! Sua boca Agora Solte o gogão Diz Sem você não tem O salão É fogo, é paixão Vem que é amor E de amor E de amor Sem você não tem Alegria No salão No salão Sem você não tem Cinco e não tem Cadê o gritinho de parelhas? Gente, trouxeram a cachaça O caldo de cana Montilas Porque, ó O repertório é pra maltratar É pra deixar sua amiga beba Carreira, já vamos dar notícias boas pra galera Precisa atenção primeiro Vamos lá Vamos dividir agora Isso Fica vontade Estamos juntos Tente já agradecer a Prefeitura Municipal de Parelhas Por trazer T.T. Pessoa Circuito Musical Agora ela vai pro canto dela E eu vou pro meu Porque primeiro Nós dois Que nos separamos no carnaval Eu tô de volta pro carnaval de parelhas Bebê Também tem Circuito Musical Tem Circuito Musical No carnaval Me apaixonei Carnaval me apaixonei Que já fazia anos que não faziam esse evento Isso, isso, isso Há seis anos atrás Isso E mais uma vez agora É Gente, é baratinho, baratinho Vai ter, ó Circuito Musical Cinco dias e setenta contas O que é que você faz com setenta contas, mulher? Nada Nada, nada, nada Compra que vai ser cinco dias de festa Banda Grafite Banda Feras T.T. Pessoa Circuito Musical Marquinhos, Carreiras E Saculejo Vai ser show, viu? Vou também voltar no Povoado da Cobra Depois de muito tempo Galera da Cobra Atenção Sábado de carnaval Eu tô na Cobra Eu vou pra Cobra Ai, papai Descobri o Brasil Ele adora Povoado da Cobra Voltar de volta ao carnaval do Povoado da Cobra Beijo pra vocês Agora A partir de agora Preste atenção Grave no celular A cada momento Porque é uma música melhor do que a outra Vamos aqui Só toca música Da época do Orkut É só das antigas T.T. Pessoa Circuito Musical Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Como vai adiantar Ninguém começa o do zero Sem a cama O meu coração pirata Toma tudo pela frente Mas a alma adianta O preço Você não mudou Você não mudou Você não mudou Eu não me permito chorar 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 Você não me permito chorar Você não mudou Vamos embora, menina Vamos lá Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Eu não me permito chorar Já não vai adiantar Ninguém começa o do zero Sem a cama Quando a paixão não dá certo Eu não me permito chorar Já não me permito chorar Já não vai adiantar E reconheço do zero Sem a cama Passo porque quero E sou sempre com a razão E jamais me desespero Sou dona do meu coração Ah, despego e me vencer Por aparelhas Você não mudou Você não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Não mudou Vem Vem Bora relevar Que queria ser mais que uma amiga Dizem Quero ouvir, vai Quando fica deprimido Vem 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 Eu Vem 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 O amor maior é o meu presente, tudo é com você Se me olhar nos olhos vai ver, falar é pouco pra quem quer mais Baby, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Ah, eu juro que todo o seu amor vai merecer Vamos embora, menino! Vou dar um beijão muito especial pra galera da Rosa Zerru Eita, coitadão! Vamos embora, Zipidão! Vai, Adonis Antunes! Caralho, minha paixão é de volta, parede! Vai, 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 vai! Simora! Se me olhar no gosto vai ver, as tristes marcas Solta a voz lá em cima, parelhas! Baby! Vai ficar bonito, joga a mãozinha lá em cima na palminha e diz Ah! Baby! Ah! Eu juro que todo o seu amor vai merecer Baby! 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 Mais que a luz das estrelas Ah! Meu universo é você Baby! Ah! Se eu puder ter a chance Ah! Eu juro que todo o seu amor Com toda força em mim Eu juro que todo o seu amor vai merecer Yeah! 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 Bora, Zipidão! Uh! Uh! Olha a maradinha do circuito! Uh! Se uma estrela cadente o céu cruzar Eu encho uma no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem na no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em cada céu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Eu quero ouvir, parelhas Que coisa linda! É o nosso segredo, parelhas A lua sabe, eu me apaixonei Se você é real, por que você não lê? Oh! Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho, sonho, sonho de amor Quando os dedos tocarem na no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas voltando em cada céu Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Quinta, parelhas Diz aí que eu quero ouvir Ei, que parelhas diferente A lua sabe, eu me apaixonei Se você é real, por que você não lê? Oh! Sonho de amor Galera de Natal, beijo! As noites sabem, como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe, eu me apaixonei Se você é real, por que você não lê? Sonho, vem, não vem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Eita, cadê o gritão? Cadê o gritão? Cadê o gritão? Olha a pergunta que eu vou fazer agora Presta atenção Não vale mentir Olha a pergunta que eu vou fazer agora Onde você estava E com quem você estava namorando Quando essa música aqui foi lançada Você acaba não mudando Prepara nós que eu vou lhe dar muitos motivos Pra você beber nessa noite Grava no celular, faz um selfie Faz um selfie, vai Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei Teu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais Teu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Canta, parelhas O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer Chega, pessoal! Prefeitura Municipal de Parelhas Poderá, poderá dizer Vem aí o caro na vó, me apaixonei Loja Zerru! Loja Zerru! Bora, Rubenha! Quem se lembra? Quem se lembra? De janeiro a janeiro Limão com mel! Eita, porrazão! Quem tá bebendo Bota o copo lá em cima Quem tá bebendo Bota o copo lá em cima É pra ficar Ferro, misera! Quero você por inteiro Só pra mim Diz aí, diz aí! Uh! Bem amor, bem ligeiro Me seduzir Não dá pra dividir com ninguém É só teu, meu amor Vai ser uma questão Cerrada Aonde você for Quero me, quero me, quero me, quero me Quero você me ouvir Só pra você Eu vou pegar o meu Quero você, meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão Tudo idiando Me deixa louca Cadê o rapaz que só vive por mim? Ele veio Ficou dormindo de novo? Simbora, vai! Chega aí, vai! Uh! Quem tá bebendo Bota o copo lá em cima Bota o copo lá em cima Chega um momento Na vida da gente Que você Pode deixar o copo lá em cima Pode deixar o copo lá em cima Que você olha Pra dose A dose olha pra você E você diz Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve Em meus braços Só você que não Vem que a falta De você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro Tá difícil Te esquecer Cai a madrugada Tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Bota o copo lá em cima Minha vida é solidão Seu João Torres O moral de parede Vem que a nossa cama Vem que a vida é solidão E você Já tem fim de fim de tudo Pra esquecer Tá difícil dominar O coração E no nosso quarto E no nosso quarto As lembranças desse amor Gente do cheiro Do perfume Que você deixou O lençol da nossa cama Com o desejo de poder de novo Te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer Que ainda me ama Bora para a parede Assumo soltar a voz Que eu quero ouvir Vem dizer que ainda me ama Agora solta a voz Só você que não Vem que a falta De você Tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a me ver Eu te juro Tá difícil Te esquecer Toma conta de mim Me ajude a me ver Eu te juro Tá difícil Te esquecer E agora menino Vamos lá Por que viver chorando Por você Se tu No centro de parede No centro de parede Que apaixonei E o carnaval da cobra Também, bebê Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer Se tu nem ao menos quer me ver Eu não sei por que viver Eu não sei por que eu fui te dar o meu amor Se você não dá valor ao que sinto por você Será que você já tem alguém Será que você já tem alguém E quem sabe você tem alguém que não te quer E quem sabe você tem alguém que não te quer E vai pagar o que você fez pra mim E quem sabe você tem alguém que não te quer E quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Já vem montado em seu alazão Um chapéu de couro Um chapéu de couro Um laço na mão Chapéu do charme me faz cantar Um moço grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Quero ouvir o parelho a Gizê Na pista da paixão e valeu, foi O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Com a roupa queijada, qualquer lugar Eu vou seguir o meu peão Vaqueiro, eu quero seu calor Em teus braços quero estar O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi O meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Seu amor, valeu, foi Seu amor, valeu, foi Tem você, valeu, foi Meu vaqueiro Tem o amor, valeu, foi Seu calor, valeu, foi Tem você, valeu, foi Meu vaqueiro Aponte pra sua amiga que já tá bêba Como é o nome dela? Como é o nome da sua amiga que já tá bêba? Como é o nome dela? Como é? Grita, grita, eu não tô ouvindo não Paula O nome Paula já tá bêbada O nome, como é o nome do seu amigo mais descarado? Como é o nome? Só viajando Como é o nome do homem mais descarado dessa festa? Cadê ele? Cadê ele? Aponta pra ele Aponta pra ele É você? Como é o nome dele? Tiago Tiago, você que é o caba mais descarado de Piparelhas Após a rodeia ali que eu quero ver se você é descarado Atenção, atenção, atenção O nome da sequência é Maltrata TT Olha a primeira música Maltrata TT Prepara-nos Prepara-nos Que testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Bora cantar, Roma Que bom Nossa foto sobre a mesa Eu não me esqueci Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Conhecer você Minha vida vazia Sem aça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Conhecer você Amor, eu não te esqueço Só sempre Tem casa, no trabalho O meu nome Giro em torno Só que você Eu e sua apaixonada Como um dia sem ser Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Conhecer você Minha vida vazia Sem aça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Conhecer você Nada tem graça Baby Fico perdida Não trata Não trata Tem três Uh Se vai, menino Uh H.E. Designs e eventos Beijo Tchau Toda mulher Sonhou com um dia Ser pedida em casamento Com certeza Essa é a canção Que maltrata os corações das meninas Atenção, meninos Preste atenção nessa letra, hein Uh Vamos embora Prepara-nos 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 Eu pensei Em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Eu sei Tua pitada de romance É bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Diz aí Então Case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja e no papel Vecido branco com buquê no ar de mel Diga sim pra mim Oh Sim pra mim Oh, oh, oh Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor O sofrimento é dividido E juro Sempre é o nosso encontro Já começou Já começou A alegria Felicidade Vem em dobro Eu cumpri Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda riqueza de uma vida Meu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh O埋 Ai, ai, mas tenha certeza dessa vez eu vou voltar atrás É só você sair por essa porta e não te quero mais Não mais Nesses seus jogos surge comigo, não fala mais Inventa uma preguiça e motive com os amigos e sai Não vou ficar em casa enquanto você se distrai Tua mulher sozinha e carente por aí é perigoso demais Por isso pense mais Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar De te esquecer Agora é com você Tenilson na guitarra Filho de Paranhas Vai Mas tenha certeza dessa vez eu vou voltar atrás É só você sair por essa porta e não te quero mais Não mais Não mais Nesses seus jogos surge comigo, não fala mais Inventa uma preguiça e motive com os amigos e sai Vai chegar Não vou ficar em casa enquanto você se distrai Tua mulher sozinha e carente por aí é perigoso demais Por isso pense mais Por isso pense mais Se for bye bye Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar De te esquecer De te esquecer De te esquecer Por isso pense mais Se for bye bye Não quero mais Vai me perder Pense um pouco mais Eu sou capaz De te deixar De te esquecer Agora é com você Confesso que essa daqui me machuca muito Essa me machuca Essa me machuca Vou dizer mais uma vez Essa me machuca Me faz sentir saudade De uma grande amiga Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua pauta chega a incomodar Com a louca O que é um District일 Que esse coração ainda guarda o seu lugar Libertad de relaxed Uma berço ditadura A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares à procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar E ver pra te amar Sem pressa de chegar Vamos cantar! A vontade que tenho É pegar carona no primeiro disco Voa de dor Pra todo esse amor É pegar você no colo pra nem dar Te amar como se deve amar Vou deixar com paredas! Eu quero ouvir a voz de você, vai! A vontade que tenho É cruzar os sete mares A vontade que tenho É cruzar os sete mares à procura de um lugar E não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Quando ela conducei o seu calor Diz aí! Se eu te amei Não foi mentira Se eu me peguei Foi por amor Tanta solidão É cruzar os sete mares à procura de um lugar Em minha vida Vem assaltar meu coração Vem assaltar meu coração Vem assaltar meu coração Não foi mentira Não foi mentira Eita menina! Existem canções que no primeiro toque já começam machucando Quem tá bebendo, bota o copo lá em cima Que eu quero ver A noite passa devagar Estou aqui Deitado só Vai de quando que eu sou, Daniel? Vai, vocês são os fãs No tic-tac do Vai soltar a voz agora, solta a voz Agora Gostaria Pessoal do Camarote Atenção parelha O nome dela é T.T. Pessoa E agora? E agora? Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Amor Pessoal da cobra Estou chegando sábado de carnaval A partir das oito e meia da noite Vocês estão preparados porque papai já nasceu pronto Beijo! Essa semana foi a semana que teve os festejos do compositor Parabéns ao nosso querido Marquinhos Carreira Obrigado Eu queria mandar um beijão e parabéns para um grande compositor Que também fez parte da história do circuito musical Nosso grande amigo Deto Grande compositor, grande cantor, grande intérprete Manda um beijo Um abraço cheio de luz e de amor Para esse grande profissional Esse grande artista aqui De parelhas Beijo para a Galega Beijo para a Adonis Fala com a Galega ali Galega! Gata linda! Galega e Itabébela Adonis o beijo Adonis Grava aí bebê Vou chegar com mais de mil no carnaval Me apaixonei O maior carnaval de todos os tempos Depois de um breve pausa Vai voltar com mais de mil Carnaval me apaixonei Marquinhos Carreira Estou na área bebê Quem se lembra dessa música aqui no circuito? Eita menino Para se apaixonar Joga a bolsinha lá em cima Bate na tua mão Vão de maré Amanheci sozinha No tambalho vazio Meu coração que se foi Se desiste e voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se o homem que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia em noite e a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz ao braga do perdão Volta pra mim Bora cantar! Essa parte chuta pro mundo Um sentimento profundo Sonha com a batalha segundo Que você vai me ganhar O telefone que toca Eu digo alô Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Que você é meu desejo Eu te amo e vou te viver Sou menino e seu amor É que me faz esquecer E me entrega o corpo e a alma Solta a voz, parede! Vamos lá! Eu te amo e vou gritar Rodrigo Lima Sou menino e seu amor É que me faz esquecer E me entrega o corpo e a alma Pra você Nos teclados Programações de samplers E outras cozinhas Mas O acordeão Os dedinhos de ouro Os jardins de ouro Natinho Na guitarra Tem o som E o baixo deles Na bateria, papai É o coração Que sabe cantar Que sabe cantar Que só você Me faz feliz Preciso agora Levar a sério O que ele diz Quando só nasci Será a hora Triste, mas eu tenho Que partir Levo seu aplauso Na remônia E todo o calor E todo o calor Que recebi E quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que gostou O avós que chamava O brindado por mim Já conheceu Eu vou empolhar Eu vou empolhar Triste porque é hora de partir Levo teu sorriso na lembrança E quando estiver longe E quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que gostou Uma voz me chamando É parelhas cantando assim É o coração É o coração Que só você Preciso agora Levar a sério O que ele diz E seu coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo E retornar Lembrando a todo mundo O que mais tarde tem Calcinha preta Mastruz com leite Bond do Brasil Aqui? A festa da festa, bebê Minhas nossas Meu amigo, comando Um beijo pra você, meu amigo Olha, liga, liga Olha quem tá ali Tá todo mundo Vem cá Eita, coisa boa Comando, um beijo Peraí, é rapidinho A família tá toda Tá neta, afeta Chega Minha nossa senhora Tem que dar um tempinho Só um minutinho Fala com a família Peraí, chega Que coisa linda Esses netinhos Maravilhosos Famílias Os filhos Nossa Beijo, saúde Fala que coisa linda Tá dizendo Que vocês são doidos São doidos Parabéns Com a família linda Linda Com vocês Com vocês Muita essa galera Pra dançar Que eles estão doidos Atenção Como é o nome Pra tomar um Fala aqui, bebê Atenção, Artemia Sua filha acabou de aparecer No quiosco Atenção, Artemia Graças a Deus Sua filha apareceu Viu? Tá lá no quiosco É só do trabalhado Na dicção Quando você pensa Que tá bom O negócio vai ficar Melhor ainda Papai Eita, porrajão É só porra das antigas Vai papai Vai papai Quem se lembra Dessa música aqui E diz mais ou menos assim Eu deixo sem querer Por você É passageiro É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberiam o que fazer Eu não me entrego Tão facilmente Qualquer garota Sabe muito Quem tá bebendo Bota o copo lá em cima Quem tá bebendo Eu vou te dar o que quiser Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Eu quero beijo Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero bola de menina Eu vou te dar o que quiser Porque eu senti que esse nosso amor combina Beijo Beijo Cheio Tudo Vamos Que menina Beijo Beijo especial pra menina As meninas da lotérica Pareço aqui na frente do palco menina Não tá não reconhecendo Chega a bater Vai papai Vai papai Atenção meninas aí Vocês Se lembra agora dessa canção Vai na próxima canção Cinco da manhã É só Corró das antiga Detenção Circuito Musical Em nome de 17 promoções Estamos fazendo a esquenta Pra festa de amanhã Né, Carreira? Boa O nome de comando Produção Vídeo É só cinco da manhã Ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu nunca vou brincar Pensando é meu castigo Amor é meu abrigo Se você não for minha Eu não viverei mais Não sou seu namorado mais Ele não te ama Dá pra ver o seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Resolvi te procurar Quero ser seu namorado Atenção Parelhas Vai soltar a voz Vem comigo, parelhas Todo mundo Não É só Vem se são Vem comigo Em seus pensamentos Que te faz Fazer coisas Assim por seu coração Cinco da manhã Ainda não dormi nada Pensando em sua beleza Eu nunca vou brincar Meu sonho é meu castigo Amor é meu abrigo Se você não for mim Eu sou seu namorado Ele não te ama Dá pra ver o seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Resolvi te procurar Seu seu namorado Atenção Quem tá bebendo Bota o copo lá em cima Não 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 era bom Porque você sente Essa obsessão Vai no céu Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Assim por seu coração E agora E agora Esse é o repertório do circuito O tempo nunca fez Eu te esquecer Não afogar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor Do teu beijo em minha boca Ainda sinto tua mão Acariciando a minha pele Eu não quero seguir assim Eu não era mais pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acabo Contigo na cabeça Se eu não deu teu mal Quero seguir assim Assim são parelhas Vai Que tantos que loucos Somos azuis Sendo com a última semana Que tantos que loucos Somos azuis Sendo com a última semana A casa vai cair agora A casa vai cair agora A casa vai cair Que por mim você Se você teve a chance, então pra que desfecção Entre eu e você Tudo terminou Tudo terminou Eita a razão Prefeitura municipal de Paranás Trinta habitantes, rede fácil Construir Mineração Brasil-Paraíba MQS no mercado 1, 2, Redecidão Deputado Francisco do PT Me diz pra que que tô com ti no mar Vai insistir com esse amor E só me deixa eu dar Chega, eu quero mais pra mim Não adianta me pedir perdão Tirou com tudo, só maltratou Queriu meu coração Não quero mais voltar atrás Eu vou viver com ti, ti, ti Por favor, me deixe em paz Pode parar Com esse blá, 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 blá Que por mim você Se você teve a chance, então pra que desfecção Chega, não dá mais Já te esqueci Eu quero encontrar alguém Que possa me amar Entre eu e você Tudo terminou Olha a próxima música Direto ao seu coração Sem mais delongas Aponte pra sua amiga que está sofrendo Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê sua amiga que está sofrendo? Nada que você quiser Vai mudar minha opinião Nada mais vai me entender Coração Posso até me reverter Mas preciso te dizer Eu não quero mais você na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que penso Mas sem você Eu tenho que me acostumar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo me esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe, você aprontou Ah, você não sempre ia amar Isso eu tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração ficasse mais Querido que não tira queima a roupa E nunca mais quando se se entregar a outro ambiente Você nunca me amou Mais que chorar Você nunca me amou Você não deu valor Agora faça um favor De sumir De uma vez a minha vida E agora, quem se lembra Quem se lembra Forró do moído Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de amar você Você é, é puro com o ar Que eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você Chico Você é um presente que Deus me deu Te amo tanto Neném meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sigo lá! Quero o mundo ao lado seu Dividir sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você Que te amarei Que cuidarei Desse nosso amor Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar na tua boca Sorte de arrancar na tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Simbora! Transmissão ouvindo o TVC e doença Tradicional festa de São Sebastião de Paredes Atenção, Atenção Pegue logo o seu abadá, viu? 70 reais fabricados em 5 dias no carnaval Me apaixonei 70 reais em 5 dias Me apaixonei Circuito Musical, T.T.P.S.O.A. Marquinhos Carreiro Grafite, Michel Brocador Michel Brocador Banda Feras Muita gente legal E é claro essa galera Linda de Paredes Galera linda E tu falaste como? Galera Não, eu falei galera Só que eu enchi a boca Eu enchi a boca Eu também vou estar na cobra doida Ai tu vai estar na cobra doida Atenção, atenção Ei, eu estava aqui hoje Escutei que ia ter uma festa brega Hoje aqui, né? Não é? Lá na ABB está tendo Está tendo a festa brega, não é isso? É hoje que está tendo, né? A pergunta é o seguinte Canto já para vocês Vamos trazer a festa Que se não me engano Eu ouvi dizer que era na ABB Não é isso? Vamos trazer a festa da ABB para aqui Porque agora vai começar A seresta do Circuito Musical Olha a primeira, papai! Quem está bebendo, bota o copo lá em cima Eu quero ver Um lado, pro outro Um lado, pro outro É bom, brega Eu tive um amor O quê? Daqueles que matam Vai, vai, vai! Com sabor de saudade Meu ex-amor Vai, vai, vai! Tem coisas Mas você não merece Mas você não merece Tanta Bota o copo lá em cima Bota o copo Foi bonito Ostenta A dose de pintu Vai Foi rico Foi rico de amor A melhor cachaça que tem, bebê Olha o solinho É a seresta do Circuito Musical Quem nunca chorou Quem nunca sofreu E bebeu Ouvindo Esse solo Denilson na guitarra Olha a música Quem tá sofrendo Bota o bracinho aí E só você não vê Pede que não sabe Que eu estou sofrendo Que eu estou sofrendo É galê, 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 bebê Sonhos que não vêm Luzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim Eu peço Eu peço De convencer em fim Me ter Sou ninguém sem você Vai, menino, vai Eu não sou Ninguém sem você Eu não sou Ninguém sem você Ninguém sem você Quando eu digo Quando eu digo Que não quero mais você Eu tenho medo de te dar Confessa que eu estou em tuas mãos Não posso imaginar O que vai ser de mim Eu me afaste Cadê o safado? Cadê? O descarado Depois me entrego Passo o tempo Falo coisas que não sou Agora Depois eu nego Mas a verdade é que sou louco por você E tenho medo de pensar Em te perder Eu preciso Se você tá bebendo cachaça Bota esse copo lá em cima Vai, 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 vai E nessa loucura Pra que viver fingindo? Eu sei Chega de mentira Eu te quero mais que tudo Entrego a minha vida Só quero ouvir você dizer que sim Atenção, Person Alguém de Santa Luzia te quer hoje Tome o celular Que o show tem que continuar Preste atenção Agora é aquela hora do show Que você olha pra pessoa Que tá do seu lado Dá a mão E vem dançar e se forrar O som de Mastro Escolhete É pra dançar coladinho Olha essa coladinho Vai Ver amor Sou caboclo Só tenho amor Só tenho amor no coração A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riaço Para a gente se banhar Tomar banho Nada junto E até vadia Quando for a noite Nós acende o nosso amor Fugueira não tem frio Canta com a voz do coração Pareias Eu sou que acabou Só tenho amor no coração Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riaço Para a gente se banhar Tomar banho Nada junto E até vadia Quando for a noite Nós acende o nosso amor Fugueira não tem frio Sou teu cobertor Eu sou A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Olha, iranil Estão aguardando aqui Na minha foto, viu? Coalhada A vida é viver Atenção, Netinho Tudo pra eu Vai, Netinho Vai, Netinho Vai Nos braços de uma morena Eu quase morro Um belo dia Aí já me lembro Meu cenário de amor O lampião O aceso O guarda-roupa Especarado O vestido Amassado por baixo De uma cor Um toque de cerveja E uma liana na parede Do cantinho da sala Numa esteira Meu sapato Fizendo o sapato dela Dança, porra Dança Vai, 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 vai A voz de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita a velha A lua baladrinha Pela caixinha da telha Vou dançar No meu cenário de amor Eita, porração E agora, Netinho Só forró das antigas Relembrando os melhores momentos da sua vida E agora? Na minha casa Tá sobrando espaço Eu guardei de mim um pedaço Reservi só pra você Na minha casa Tá sobrando rei Sobra pano na parede Amor pra dar e vender Na minha casa Toda hora é hora A gente ri A gente chora A gente se diverte E nesse clete Você bota tanta dinheiro de fora Nosso amor não demora E logo acontece Na minha casa Toda hora é hora A gente ri A gente chora A gente se diverte E nesse clete Você bota tanta dinheiro de fora Nosso amor não demora E logo acontece Pode vir de mal E cuia, amor Eu não vou tá nem aí No corpo Nosso amor tá cobiçado Não vai ser mal pra trás Por ninguém De novo Pode vir de mal Aleluia, amor Eu não vou tá nem aí No corpo Nosso amor tá cobiçado Não vai ser maltratado Por ninguém É Netinho Olha a safana de Netinho Agora É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Todo o mal que ele te fez Brota no baile Brota no baile No desespero do seu rei Vai, brota Coloca no repertório Menino É a música do carnaval Vou logo dizendo Viu? Não faz cara assim não Bebê Olha, sinceramente É uma ascara Você não conhece Essa música não? Nossa, a música Mais baixada De todos os tempos Que aconteceu Na vida Eu vou tocar agora Que você sabe Que você gosta Vamos fazer uma homenagem A Flau José Vai Atenção Eu sei que aí dentro ainda Moro um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Espumas ao vento Não é coisa de momento A raiva passageira Maniaque daí passa Feito brincadeira O amor deixa marca Eu sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça toda Coração na mão Desejo pegar no fogo Sabe direito Acorde nenhum o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Se eu fosse você Voltava pra mim de novo E nenhuma coisa Fique certa A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa A hora que você chegar E nenhuma coisa Fique certa A festa Senhoras e senhores com vocês Acordeon Dizadinho do senador Netinho Música 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 Atenção Gabriel Música 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 Desse jeito, só você sabe fazer Eu gosto, gosto, gosto Eu gosto desse jeito Que você tem De amar e ser amado Como ninguém Mas gostoso amor Pois desse jeito, parelhas Sabe fazer A música que a gente exerciza Manda embora aquela energia negativa Aquela pessoa que te faz mal O isso enterra, perdiu Manda embora, vai, exerciza Vamos exercizar Mandar embora quem é ruim da vida Vai, vai, vai Solta a voz, diz Cumpri muito, muita força Muita força Faça o favor de esquecer De tudo que a gente fez Vai embora Sai da minha vida de uma vez Vai embora Faça o favor de esquecer De tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar Para você Eu não aceito que você Me fez sofrer Luminação Desilusão De decepção Avalou Meu alicerce de mulher Eu não entendo como Vou de ser capaz De ferir meus sentimentos De perdão e a paz Não sou do tipo que se arrasta Se ilumina Se agapem E volta atrás Você não aceito Vai embora Eu juro que tentei bater a porta Vai embora Sai da minha vida de uma vez Manda embora Vai embora Vai embora Faça o favor de esquecer De tudo que a gente fez Eu não preciso me humilhar Para você Eu não aceito que você Me fez sofrer Humilhação Desilusão De decepção Avalou Meu alicerce de mulher Eu não entendo como Vou de ser capaz De ferir meus sentimentos De perder a minha amiz Não sou do tipo Que se arrasta Se ilumina Se agapem de parede E volta atrás E depois eu vou Chama que é menino Chama que é menina Eu não poderia deixar de cantar Essas duas canções Mas duas canções Desse grande, incrível Eu não canso de dizer Porque eu sou fã dele Do Marquinhos Carreira Sou fã, sou fã mesmo Declarada Agradeço demais A oportunidade que ele me deu De ser cantora De ser intérprete E de poder interpretar Grandes músicas Que ficaram eternizadas Na mente E no coração Dessa galera linda Vamos embora, circuito Espera um minutinho Um minutinho Ô Michel, vem aqui Michel, por favor Vem aqui Michel Michel Olha o nome do homem Michel Brocador Michel Brocador Senhoras e senhores Recebam no palco Do circuito musical Com muito aplauso Michel Brocador Tudo bem, querido? Como vai? Que homem bonito Menino Me mata de vergonha Você vai estar aqui quando? Hoje Sexta Hoje Hoje, sexta A partir das 22 Tem o Brocador E o Mauricinhos aqui Eu estou sem palavras Cadê a dona? A dona? Aí a dona Olha ali Esse aqui vai levar Também o nome de parelhas Para o Brasil inteiro Viu, Adonis? Com certeza Michel Brocador Vai estar no carnaval também Também vai estar no carnaval Vai estar no carnaval Prazer imenso De receber aqui no palco Já te acompanha Já te acompanha faz muito tempo Desde, 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 desde E a gente só deseja a você A gente que tem muitos anos Muita estrada Só deseja pra você Equilíbrio mental Que você foque no seu objetivo Se agarre nas oportunidades Que as pessoas que estão do teu lado E que torcem por você Se agarra com essas pessoas Porque na vida A gente não chega A lugar nenhum Sozinho E você é um talento Que vai conquistar o Brasil Pode ter certeza Salva de palma pra Michel Brocador Estamos na torcida Com certeza Valeu, Michel Até mais tarde Valeu, meu filho Vamos embora Do sucesso circuitão Eita, dona Uh, papai Ei Bora relembrar No carnaval Eu me apaixonei Tem Michel Brocador Tem Marquinhos Carreira Sacolês O sentido musical Banda Carfite Banda Feras Mais tarde Tem Michel Brocador Aqui no palco Simbora, Sintel Esse teu sorriso lindo Tua boca é cedutora E esse jeito mal Que é só teu Tá me fazendo pirar Ah, eu daria a minha vida por você Eu faria qualquer coisa Só pra ver você comigo Sustudar no seu ouvido Delirando de prazer É tão gostoso Quando a gente Namora Quem a gente Tanto quer Escutindo de paixão E galera No coração Sossegado Tome a sombra Tome a sombra do luar E no momento de delírio A gente até parece Tanto ar Não dá mais pra disfarçar Eu preciso revelar Essa paixão Dentro do meu coração Não dá mais pra disfarçar Eu preciso revelar Essa paixão Dentro do meu coração Essa daqui Cantei muito pra acampar Cantei muito nessa festa Aqui juntinho com a galera De paredes Sucesso Circuito Musical Tá vivo aquela estrela amor Do que você se lembra Lembra do beijo da noite Na praia deserta Foi essa mesma estrela Tá vivo essas luinas Assim está meu coração Desde que você se foi Eu fiquei tão sozinha Meu mundo é só desilusão Por onde você anda Que não me chama pra dançar Não me manda um olhar Perdido em meio A multidão Porque tudo acabou Meu Deus Não dá pra acreditar Agora Só resta lembrar Lembrar De tudo que passou Eu esqueci a letra Parelhas vai cantar Valeu te abraçar Valeu te namorar Se não dá pra continuar Vamos ser amigos Valeu te abraçar Valeu te namorar 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 Oui, 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 oui Tchau Ei, bom, bom, bom Prepara mais uma, prepara mais uma, prepara mais uma Nossa história começou com confissões de amor Um grande amor que tem em mim Você veio tudo de si fazendo sonhos meus Tudo de mim te deu Eu te confessei os meus segredos e emoções De canção em canção Os meus sonhos, meus anseios, o melhor que havia em mim Tudo em que eu te dei Quero ouvir vocês, vamos lá Sou você Minha vida, se não é tão linda, mal é tão ruim Pela fé do meu amor, fizeram de você Um homem tão feliz Mas quando certa vez meus olhos escureceram rir E que você mentia Meu sorriso, as lágrimas, a chuva e o sol Você que incomodava Eu me enfeitei O seu encanto, o seu valor Mas você me esqueceu Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que vou fazer Minha vida, se não é tão linda Não é tão linda Carnaval Me apaixonei 70 reais pra brincar Os 5 dias Nossa, é barato demais Nossa, grafite Se eu não fosse trabalhar, eu vinha brincar aqui Com certeza Com certeza O Adonis Presta atenção, parelhas Olha como a mulher vai chegar Olha como a mulher vai chegar Na volta do carnaval Me apaixonei Pequena Eva, vai Bora entrar no clima, parelhas Joga a mãozinha lá em cima do clima de paz, vai Tcham, 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 tcham Meu amor Olha só Hoje o sol não vai aparecer É o fim Da aventura Humor Não vai bater Meu planeta Deus Longe Mas olha bem, meu amor O final da você é terrestre Sou o Adão em você Você será Minha pequena Eva O nosso amor Da última astronave Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Com você E voando bem alto Me abraça Pelo espaço de um estante Me fobe Enquanto eu vou me dar A força pra viver A força pra viver Se driné É o fim E voando bem alto E o novo eibus Dança aí No mundo vai aparecer E o novo eibus Mas olha, olha, olha Olha bem, meu amor Mas olha, olha, olha aí Meu amor E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver Minha pequena E voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante Deixa eu ver Atenção meu povoado da cobra, olha como é que eu vou chegar lá no carnaval Um beijo em você eu quero dar saudade presa no meu coração Eu ando louco, apaixonado Atenção povoado da cobra, tô chegando pra país É pena que esse amor não possa mais ficar Eu tô na terça-feira de carnaval de parelhas Atenção ao meu comando Tira, tira, tira o pé Então diga que valeu Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor Foi lindo Ficou pra trás Eita menino Eita menino, maior carnaval de todos os tempos e parelhas, viu? O que é que a gente vem agora ter? Vamos fazer aquele bloco bem gostoso pra relembrar o melhor forró das antigas, Tropicália Eita menino, quem se lembra da banda Tropicália? Eita, manda um beijão Muito especial pra Comando, tá? Nosso amigo Comando Hoje tem calcinha preta Mastruz com leite e bonde do Brasil E bonde do Brasil Todo mundo vai Lá no acampar Lá no acampar E hoje a noite aqui também tem Michel Brocador Michel Brocador Isso, Michel Brocador Valeu Adoni, valeu Galega, beijo pra todo mundo Tropicália! Vai circuitar Ei, ei, vou deixar começar Nasce mais uma história infinita Sabe até que temos uma vida Se não sentimos só isso Isso não quer dizer que já é tarde Que a vida desfez pra nós Mas... Quer, 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 quer Se agora não damos Melhor recomeçar Você que meu destino Mesmo com toda dor que é aqui dentro Podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirá a razão A nossa história não foi só um minuto Pro futuro nenhum pra nós Pro futuro nenhum pra nós Mas isso agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas vamos ver O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir a longe Não se esconde Não se esconde Não se esconde Não se esconde Te sentir O amor não Talvez é muito injusto Cobrar a luz Se as lembranças sempre vêm Nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com emoção Me lembro Que fazia você chorar Mas E agora não dá mais Pra viver a marco antes Dá muito medo de querer Mas não vê Que amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Mas por que não vê Que amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode Não se pode Negar esse amor Só entregar-se Esse planeta de cores Que é o nosso amor Oh, 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 oh Bora, galera Bora, donos, um beijo Não se pode Não se pode Negar o amor Só entregar-se Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar Na madrugada O rio foi o cúmplice De toda aquela festa De palavras Márcio Luminense Márcio Luminense Márcio Luminense Refletia Refletia nossas vidas separadas E depois de um longo tempo de engano Tudo deu em nada Quem sabe cantar? E hoje meu corpo E hoje meu corpo Te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando os momentos Que desejos Noites de amor E hoje meu mundo Não tem graça Só o gasto de sol E o tempo passa Meus olhos perdidos No vazio Que você deixou Quando você me olha, amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda que pegada Quando me tocas Mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda que pegada Eu adoro me doer Quando me tocas Mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Como é que você foi embora Se dizer pelo menos Adeus Eu quero maltratar os corações de vocês Eu quero maltratar os corações de vocês É tudo certo Senhor Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus Me fiz sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora Mas que vai voltar Pedindo pro meu coração O seu lugar Bora dar uma gargalhada bem gostosa Vai Que pena o meu coração Mesmo que fosse nunca mais Seria Deus Você se pune e quis saber Parelhas Diz aí Eu achei Que me deu E que nunca deixa alguém Toma conta de mim Eu achei Um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa alguém Toma conta de mim Essa daqui Todo mundo dessa praça vai cantar Pode ter certeza Diz assim pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero vir Meu segredo Verdade Só pra mim É o amor mais louco Até te tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo num supor Que eu prepararás Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu manhão Arranca essa dúvida e o pinto pra eu não chorar Meu manhão Meu manhão Coração Coração Arranca essa dúvida e o pinto pra eu não chorar Com presuro Camarão Fiz batida de caju Dança em Lúcia Fiz até Maracatu Fiz até Maracatu pra te fazer feliz Fui até Natal Salão Da Paraíba Da Cabal E na Língua Se faz Faça mal Mas eu te fiz Feliz Você não gosta Você não gosta Quem diz é que eu não soube dar amor Achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Quinta para nós Arranca essa dúvida e o pinto Meu manhão Meu manhão Coração Arranca essa dúvida e o pinto pra eu não chorar Vamos jogar Prefeitura Municipal de Parelhas Deputado Francisco Do PT Trindade e Dantas Rede Fácil Construir Mineração Brasil Paraíba Mining MD Supermercados 1 e 2 Rede Seridó Subição à Viva pela TV Seridóense Erasmo Sabine Móveis Residencial Turmalina Parque Show Agradecer Mais uma vez O convite A presença Desse povo maravilhoso De Parelhas Que tem um carinho tão especial Pelo circuito musical Para a Galega Para o Adonis Obrigada demais Eu só tenho uma coisa a reclamar Eu hei de ver Eu hei de ver Adonis voltar a cantar Eu hei de ver Eu hei de ver Ele voltar a cantar Ele não aguenta mais Ele posta as coisas O povo cantando No tempo passou Ele não quer saber do povo Adonis Vem a cantar No palco do circuito Vem a cantar Vem a cantar Dá o Tonetinho Dá o Tonetinho Vai Adonis Adonis No palco do circuito musical Eu sabia que ele fazia Ele cantar nem que fosse só pra mim Vamos gravar um DVD Bora gravar um clipe Vamos fazer qualquer coisa É só, pai Adonis é um grande amigo nosso Agora de muito tempo Aliás, a família Galega, as meninas Tudo bem Tem que ter aquele suspensezinho Segura aí, meu irmão Quem é rei nunca perde Umas estágias Oi, Tepê A gente nasceu e cresceu Eu a vida desabrochar Sem desejar Uma joia conquistar O mais lindo dos troféus Eu a vi se aconchegar em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Fala, José O peito sabor amargo Do ciúme Essa é uma chuta, viu? Fica chorando sem carinho Olha a coral, vai! A Lívia Paperozinha, cadê você? A Monique Nos outros nascimos e bebimos Em la mesma calle Como se fueres só la luna Compartiendo el mesmo cielo Eu a vi se aconchegar Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho E vi no peito sabor amargo Do ciúme E bora, T.T. A gente quando não se assume Vamos lá Fica sofrendo Vamos tentar, rola! O tempo passou Deixa o povo cantar, né? Eu recebi o convite do seu casamento No cantinho, vai! No cantinho, rabiscalo no verso O tempo passou Mas o grande amor Da minha vida é você Mais uma vez! Só força, vai! O tempo passou E eu sou brincalada Eu ia dizer que estava apaixonada Com letras douradas Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado No braço Chorei casando Mas o grande amor De minha vida eres tu Lançando de palmas Adonis Antunes! Esse é o cara Obrigado, hein? Que história maravilhosa Parabéns Adonis E que voz, hein, cara? Veludada, gostosa Aí, Galega! Essa voz do pezinho do ouvido, hein, Galega? Sabe que é difícil conseguir isso, né? Difícil ele subir no palco Para fazer foto, por favor Mais fotos aqui Para a gente postar Esse é o momento Muito bacana Nosso amigo de muito, muito, muito tempo Obrigada, amor Passo, passo, passo tudo O vídeo passou tudo Atenção, papai É com você, papai Para cima Bota a mãozinha Mãozinha lá no céu Mãozinha lá no céu Mãozinha lá no céu Vem aí o carnaval Me apaixonei De parelhas Simbora, né? Olha como é que a gente vai fazer Aparelhas Quantos homens? Eram invernos Outros eram Outranos caindo seco no solo Com vocês, Camelinha Tiremão entre cabeças Apontando o estorão Afanhando o nome Toque o minuto Da solidão Veneno Meu companheiro Desafio Tiremão entre cabeças E desembarcar no primeiro Atenção Tira o pé do chão É quando o vento sacode a cabeleira A trança frota vermelha O olho cego vai ver Tchau, gente Valeu, parelhas Tchau, gente Beijo, tchau Até a próxima Tchau Até o carnaval Me apaixonei Me apaixonei Tchau, parelhas Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau